Em defesa do regime democrático brasileiro O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG, vem a público manifestar seu irrestrito comprometimento com a defesa dos direitos e garantias estampados na Constituição da República de 1988, notadamente neste particular do regime democrático brasileiro. A democracia, concebida como um governo do povo, pelo povo e para o povo, demanda, entre outros fatores, para sua ampla concretização, o adequado funcionamento das instituições e dos poderes republicanos com respeito, equilíbrio e cooperação mútuos, amparando-se, ademais e, sobretudo, no diálogo responsável de ideias e na ponderação sobre os posicionamentos divergentes que visem ao aperfeiçoamento de seus institutos. Nesse sentido, debates sobre os instrumentos e instituições que consubstanciam a democracia, em que pese sejam afeitos à própria essência do Estado democrático de direito e não possam ser rechaçados, demandam prudência, discernimento, reflexão e razoabilidade, sob pena de violando-se a ordem constitucional, implicar em negação ou enfraquecimento do próprio regime democrático, tão caro à sociedade brasileira. Assim, a democracia, para que se mantenha viva e estável, deve receber vigilância e defesa permanentes por parte de todos e especialmente do Ministério Público, enquanto instituição que detém a incumbência constitucional de salvaguardá-la. Diante disso, o CNPG deixa assentado o seu compromisso com a proteção da Constituição e a sua oposição a qualquer retrocesso no campo democrático. Brasília, 8 de setembro de 2021 Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.